Fala aí rapaziada, Fábio Estevam na área com mais um vídeo pra vocês Solta a vinheta aí editor No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês alguns dos valores que eu já investi Vou dizer que eu investi que não foi um investimento Não foi um investimento tão retornável assim É, tá bom O Rios Gastos que eu já tive com o nosso Fiat Uno Fiz uma colazinha aqui ó E já adianto pra vocês que não foram tão altos não Acho que é um mediano Mediano pelo tanto de coisa que eu já botei nele E pelo tanto de coisa que eu já fiz também Eu já peço pra você que ainda não é inscrito Por favor, se inscreve rapaziada A gente tá se dedicando ao canal A gente sempre tá trazendo vídeos novos Conteúdos diferentes E tem muita gente que assiste os vídeos E ainda não é inscrito Muita gente também que é inscrito E não deixa o like Esse like aí ajuda bastante Então vou iniciar aqui o salve É, salve não Eu gosto de mandar um abraço Um abraço porque eu já me sinto muito íntimo de vocês E vocês sempre tem comentado aqui E eu me sinto íntimo de vocês Eu acho que salve é isso aqui Abraço é mais aconchegante Aqui no Nordeste a gente é mais acolhedor Primeiro abraço de hoje Vai pra o Dilson e sua esposa Juliane Lá de Bicas, Minas Gerais Forte abraço de Dilson Dilson, isso aí Quase que eu não falo Dilson e Juliane, sua esposa Forte abraço meu amigo Tá sempre em contato aí comigo Dilson que tem um Fiatzinho Também duas portas O ano 2010 Se eu não me estiver enganado É 2010 2010 Pensa num carro novo O carro com apenas 43 mil rodadas Carro Zero Mandou umas fotozinhas aí pra mim Uns vídeos Carro top, top Parabéns pelo seu Fiat Uno, amigo Abraço também pro meu amigo Valmir Guara Valmir Guara Que vem fortalecendo o canal aí Desde o iniciozinho Tá sempre aí com a gente Forte abraço meu irmão Abraço também pro meu amigo Antônio Do canal WD Game Esse cara aí também é top, velho Desde o comecinho Tá sempre aqui com a gente Sempre fortalecendo Deixando um comentáriozinho Dicas muito importantes Dicas muito importantes Ele tem deixado aqui pra gente Forte abraço meu irmão Tudo de bom Deus abençoe você Sua família Abraço também pro meu amigo Manuel Pedro Da cidade de Marília Interior de São Paulo Veio tanto que a gente Já tá longe, velho Eu fico surpreso Eu fico surpreso em ver O quanto que o nosso canalzinho Tem chegado longe O canalzinho com 800 inscritos Um pouco mais de 800 inscritos E já chegou em São Paulo, né? E já tá tão longe Tem gente de São Paulo Rio de Janeiro Goiás Minas Gerais Bahia Tem gente de todo canto Acompanhando o nosso canalzinho Graças a Deus A galera tem gostado Tem compartilhado Tem se inscrevido E o YouTube E o YouTube tem indicado Pra mais pessoas Então forte abraço Pra você Manuel Pedro Da cidade de Marília Interior de São Paulo Forte abraço meu irmão Tudo de bom Deus abençoe você E sua família Abraço também pro meu amigo Jobson Alves Esse tá aí também É outro que desde o comecinho Tá aqui sempre somando com a gente Forte abraço meu irmão Abraço também Pro Carlos David Carlos David Tá sempre comentando Deixando um comentáriozinho aí Fortalecendo o nosso canalzinho Meu amigo Carlos David Não vi a cidade Não sei de onde Qual que cidade ele é Mas tem sempre fortalecido Aqui o nosso canal Tem sempre nos ajudado Então é isso aí rapaziada Vamos lá no centro Comprar uma franela Como vocês podem ver Tá tudo molhado Tem chovido bastante Esses dias aqui ó Chovendo ainda E eu tô sem franela Deixei em casa E vou ter que comprar Né véi A gente Quer sair com o carro E é muito ruim Eu não gosto de ver o carro molhado Não gosto Então vou lá na rua Comprar uma franelazinha Esses papel daqui Como vocês podem ver Tá chovendo bastante Aqui na cidade E fica até complicado A gente tá gravando O carro vlog A ladeirazinha aqui Que eu fiz ó Dando a dica de como descolar No meio da ladeira Videozinho muito bom Pra você que é novo iniciante aí Na direção São dicas muito boas Pra você tá pegando aí Sempre eu vou tá soltando Um videozinho Desse modelo aí Nesse estilo Mostrando pra vocês Como fazer alguma coisa Como mexer no carro Ou até mesmo de direção Não ensinando Só passando da forma Que eu aprendi Da forma que eu sei fazer Entendeu? Não é que seja A forma mais correta Mas é da forma Que eu faço Entendeu? Então vamos lá no centro Comprar essa franelazinha aí Chegando lá Eu passo a dica aí Pra vocês Passo a dica não Eu passo a ficha O relatório De quanto que eu já investi Digamos que for um investimento Né rapaziada? Investimento Pra mim mesmo Se eu quero ter o carro Quero ter ele no conforto Quero ter ele Do jeito que eu gosto Eu vou ter que investir Vou ter que gastar Não tem como você não gastar Pra pegar um carro Usado E não gastar nada Com ele Você sempre vai ter que gastar Por mais conservado Que ele esteja Você vai gastar Um negocinho aqui Outro ali E não gastar nada Vai gastar nada Não tem como você não gastar nada Chovendo muito aqui em cortes ainda A festa de sangue Vamos ver como é que vai ficar Olha o quadriciclozão aqui Esse daí tá top Tá top mesmo Quando chega Chega esse tempo De chuva O pessoal faz Fazem muita trilha aqui Com moto Com quadriciclo Eu já tive moto já E fui pra uma trilha Uma vez Me arrependi Me arrependi Tem que ter preparo Pra ir pra essas trilhas É rompilama Aqui a gente chama rompilama Não é nem trilha É rompilama mesmo E a moto não era tão preparada Só tinha um pneu caroçudo atrás O da frente não era caroçudo E eu naquela Euforia de De ir pela primeira vez Acabei metendo os pés Pelas mãos E fui Só que a experiência Não foi tão boa não Já a galera que vai de quadriciclo É ótimo Não sofre Mas eu fui de moto Ainda bem que eu fui com a galerazinha Aí Deu pra Os meninos me ajudarem Muitas vezes me rebocavam Mas é muito ruim Só indico Se você Tiver os equipamentos certos Tiver a moto certa Pra ir Também não é qualquer moto Que você pode pegar E jogar na lama Pra fazer trilha né Fazer rompilama Rapaziada Acabei de comprar a franela Não sei se vai dar pra vocês Verem aqui R$3,99 Se bem que é uma franela grande né Olha o tamanho dela Franelazinha grande né Essa é daquelas que só faz soltar tinta Véi Diz aí se tá no preço Ou se na cidade de vocês aí É mais barato Mas eu achei caro Achei que era uns R$2 Faz tempo que eu comprei franela Véi Aí Tava desatualizado o preço Mas é isso aí Tamo indo pra casa agora A gente mora aqui bem pertinho do centro Mas como tá chovendo A gente vem de carro né Já aproveita e grava aquele vlogzão pra vocês E a gente vai interagindo um pouco no caminho né Vou passar pra vocês agora O valor Mais ou menos De quanto que eu já gastei no nosso Fiatzinho aqui ó Nosso Fiat Uno É E peça Valor e peça né Vamos lá Primeiro gasto que tive Foi as películas dos vidros aqui ó Botei película em todo canto Inclusive na frente Pedi pro cara botar uma fraquinha Ele botou uma G5 Essa G5 é forte Pra dirigir a noite é horrível E eu paguei nessas películas São 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas Eu paguei 180 reais Lá em Caruarum Era um amigo meu que tava botando Ele fez esse precinho Mas eu acho que Seria bem mais caro Se não tivesse esse ajeitadozinho aí Com meu colega né Segundo gasto que tive Foi os rolamentos Dianteiro e traseiro Quando eu peguei Ele estava roncando muito Dentro do carro Eu não sabia nem por que Que o carro fazia tanto barulho Quando eu tava Dirigindo em alta velocidade Passava de 80 Ele começava E eu não sabia por que Nunca tinha possuído o Fiat Uno Levei no mecânico Ele já condenou de cara O enrolamento Falei pra ele Que tava fazendo barulho E ele já foi em cima E condenou o enrolamento Vamos lá Os dois de enrolamento Traseiro Foi 240 reais Os dois de enrolamento Dianteiro Deu 190 reais Você vê aí Uma tacadazinha boa né Já assim de cara Isso na segunda semana Que eu peguei ele né Fui viajar E já Tive que fazer essa troca O terceiro gasto que tive Foram os dois pivôs Dianteiro Aquela pecinha que pega No braçozinho do carro Dianteiro do carro Eu vou falando a peça E vou deixando a imagem aí Pra vocês Pra vocês Que não entendem a minha linguagem Eu vou deixar a imagem Da peça Então troquei os dois pivôs Deu 120 Os dois dianteiro É O bracinho Braços oscilantes Direito O braço oscilante É onde pega o pivô também É o que segura o pivô Do lado direito Só um Que tava Tava precisando fazer a troca Só um foi 112 reais Não sei aí na cidade de vocês É Troca de óleo e filtro E também filtro de ar Que vocês viram Eu fiz o vídeo aí Lá em Natal Tudo deu 175 reais Manutenção do ar-condicionado O ar-condicionado Quando eu cheguei lá em Lá em Em Natal Ele começou a não funcionar Quando eu acelerava o carro Ele não funcionava Ele disparava Alguma pecinha lá dentro No motor No motor não né Lá dentro No cofre do carro Ele Quando eu acelerava o carro Tava acima de De dois mil giros Eu acho Ele parava de funcionar Aí Complicou né Tive que levar no mecânico E o cara Foi mexer Quando eu não Uma peça aqui Outra ali Eu como não entendo Ele pode até Ter me passado a perna Eu sei que tudo Essa brincadeirinha aí Das peças que tive que trocar Em mão de obra Com tudo Deu 240 reais É 240 reais Mas tive que fazer né Não ia ficar com o carro Sem o ar Tá funcionando Até porque Ia fazer a viagem de volta Ia ficar complicado né Fazer essa viagem de volta Sem o ar condicionado É Kit de trava elétrica As travas dele Ele tem trava Nas portas E não tava funcionando Aí levei no carro Numa casa de porta Lá em Natal também E o cara olhou E o motorzinho de força Já tinha ido pro pau E já mandei trocar logo Tudo O kit completo A fiação E as travas do lado E o motorzinho de força E esse kit Ele custou 200 reais Já no lugar Isso ele Eu acho que era 150 O kit Ele botou mais 50 Da mão de obra Eu sei que paguei 200 reais Então os gastos que tive Foi esse rapaziada Mais ou menos Pode ter tido algum gasto a mais Só que eu não lembrei Vou fazer uma contazinha aqui Rápida Vou fazer no celular Se for fazer de cabeça Vocês viram que eu não sou muito bom de conta Fazer uma contazinha rápida aqui E vou deixar pra vocês O valor total Que eu já gastei Em média Não foi o valor exato Posso ter até gastado Umas coisas E não lembrei E esqueci de botar aqui na notinha Então Não vai ser um valor exato O valor total Que eu gastei Foi esse daí Eu acho que foi um valor muito bom Até porque Se você for pegar um carro De outro modelo De outro ano Um carro mais moderno aí Que não seja um Fiat Uno Você vai ter gastado Um triplo Ou talvez até mais É só de mão de obra E de peça aí Então Eu acho que eu Botei muita coisa no carro Foi feito muita coisa no carro Foi feito muito serviço E o valor total Que eu gastei Nesses sete meses Que eu estou com ele Foi esse valor aí Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Até o próximo vídeo Fica todo mundo com Deus Forte abraço Valeu e fui Valeu e fui É